Vamos falando agora de um projeto muito bacana, hoje nós vamos conhecer o projeto esportivo que nasceu da necessidade de um pai incentivar os filhos a praticarem esporte e sair da frente do computador. A reportagem é do Isael Espíndola. Pois é, Ana Cristina, como você mesmo disse, é um projeto que nasceu para atender os filhos no pós-pandemia e hoje atende 60 crianças. É o Futefã. Sobre este assunto eu vou conversar com um dos idealizadores do projeto Futebol e Família. Por que nasceu esse futebol? Explica para a gente. Ele, como você mencionou, o projeto começou para tirar a criança da inércia, fazer com que eles voltassem à prática do esporte e no decorrer do tempo a gente entendeu que o futebol é muito além das quatro linhas. Nós entendemos que o futebol é realmente uma ferramenta transformadora e a partir disso a gente começou a trabalhar essas crianças, porque a gente começou a ver a evolução de todas elas e a gente vem trabalhando nesse sentido já há um ano no desenvolvimento de cada uma delas. Crianças de 10 a 15 anos podem participar desse projeto e hoje já está com 60 crianças, tomando proporções que no início não era bem isso. Exatamente. A gente não tinha a menor ideia de que o projeto chegaria a esse porte. São 60 crianças hoje cadastradas que vão se alternando todos os sábados para poder participar. E aí a gente vem trabalhando com elas para que elas possam continuar sempre engajadas. O objetivo nosso é sempre formar cidadãos e não apenas jogadores. Agora quem está nos assistindo deve falar assim, poxa, eu quero levar meu filho para participar não só do esporte, mas também para formar um cidadão. Como é que a pessoa faz? Ela pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo número 6799-169-2908. E a gente joga todos os sábados na Arena Santa Laura, que também não é difícil de achar. E pode entrar em contato tanto na Arena ou através desse WhatsApp para falar conosco. Agora Mauro, a ideia é formar cidadãos, mas a competitividade é muito grande, principalmente nessa criança, nessa juventude. Como é que você e os outros ideadores estão projetando o FUTFAN para o futuro? A gente utiliza a competitividade, mas sempre cuidando, né? A gente hoje trabalha com uma classe mista, de 10 a 15 anos, como você mencionou no início. Mas a gente controla a intensidade do jogo e a gente utiliza ali a competitividade para poder desenvolver neles uma mentalidade vencedora. Para que eles entendam que o adversário não é um inimigo. O adversário é o adversário e ali a competição fica dentro de campo. Mas terminou o jogo, todo mundo é amigo, todo mundo trabalha junto, todo mundo desenvolve junto. Essa é a nossa iniciativa e tem dado certo já há um ano. Agora você estava me dizendo sobre buscar ajuda e a participação, principalmente de outras empresas. Por quê? A nossa iniciativa ainda é mantida com receita dos próprios atletas. Pais que apoiam e os próprios atletas que pagam a taxinha de participação nos sábados. A nossa intenção com o apoio da iniciativa privada é permitir que a gente consiga isentá-los dessa taxa de participação e dessa forma expandir ainda mais o projeto. Tem dado certo. Muito certo e a gente tem certeza que é algo que vai somar as empresas, a iniciativa privada. A gente tem certeza que vai ser algo que um ajuda o outro, sabe? É a empresa cuidando do esporte, o esporte transformando pessoas e criando novos cidadãos. Todo sábado? Todo sábado, das 16h às 18h na Arena Santa Laura. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então tá aí um projeto que incentiva os jovens a sair do celular, do computador e ir para o esporte, mas de uma forma lúdica, na brincadeira e principalmente fazer dele um bom cidadão. Volta aos estúdios.